Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, mais uma informação muito relevante, muito importante com relação aí a revisão de benefícios de incapacidade, é isso mesmo, o pente fino, esteja preparado no caso aí de você ser convocado para passar por essa revisão, benefício de incapacidade, vocês já devem saber que não tem como, é obrigatório passar por revisão de tempos em tempos, é isso que nós vamos falar, as principais maneiras aqui de você poder, por exemplo, passar tranquilamente numa perícia, principalmente no caso, por exemplo, a documentação, a intenção da perícia é descobrir se a razão que levou o segurado a receber o benefício de incapacidade ainda permanece, sendo assim, o importante é levar a documentação médica recente relativa à doença que gerou esse benefício, prontuários médicos, receituários médicos, atestados, exames, laudos, outros documentos que sejam pertinentes à doença, tudo com o intuito de comprovar que a situação da incapacidade da época ainda permanece, quer dizer, é para isso que serve o pente fino, tá, eles falam também que, por exemplo, é para evitar fraudes, saber se teve benefícios que foram concedidos através de alguma irregularidade, né, com documentação falsa, diversas coisas, por exemplo, se o segurado já faleceu e a família ainda continua recebendo benefício, então é para isso que serve, tá, nesses casos, como eu falei, você deve estar sempre prevenido, tá, benefícios que são de incapacidade, nós vamos sempre frisar aqui que é necessário, a documentação, ela tem que estar atualizada, vocês viram, laudos, exames, relatórios, laudo de tratamento, recentuário médico, tudo que você tiver, tá, agora com relação ao perito é aquilo, né, responda somente o necessário, não tente valorizar que a sua doença, a sua dor, a sua lesão, ela é uma coisa do fim do mundo, tá, citando também outros problemas de saúde, nós sabemos que muitas vezes você pode ter diversos problemas de saúde, mas foque naquele que está incapacitando você, o principal, tá, mesmo que existam outros problemas, por que isso? Porque pode tirar o foco da perícia, tá, e você ser mal interpretado por esse perito, pode achar que você está tentando de alguma maneira, ludibriá-lo, enganá-lo, tá, então fale somente o necessário quando for indagado, seja direto, tá, não fique de rodeios, não, que o perito não é seu amigo e ele não está ali para ser bonzinho com você, não, ele está ali para fazer uma avaliação, muito insegurado, chega ao ponto às vezes de ter vergonha, né, de estar, por exemplo, recebendo um benefício no INSS, vergonha você deveria ter, né, no caso, se você não pagasse o INSS, se você tem direito ao benefício do INSS, é porque você trabalhou para isso, não é verdade? Se você não tem contribuições pagas, como nós sempre falamos de carência, você não tem direito a um benefício, ou então você vai no CRAS, faz o cadastro no Cade Único e vai receber benefícios assistenciais do governo, não diminuindo essas pessoas, porque uns podem ter tido oportunidade, outros não, existem diversos problemas, né, nós estamos aqui para julgar ninguém, mas ter vergonha de receber o benefício do INSS é o contrário, você deveria se orgulhar, você pagou como se fosse um seguro para num momento de dificuldade, num momento em qualquer, que qualquer pessoa está sujeito, né, a um acidente ou uma lesão de um acidente, você ter como continuar sustentando a sua família, é para isso que existe o INSS, então não deve-se ter vergonha nenhuma, tá, é certo que a perícia, né, ela tem um objetivo estrito e focado, tá, e não mesmo certo, é que alguns indícios podem influir na decisão do perito, né, recorde-se que você irá para uma avaliação, como eu falei, o perito não é seu amigo, vai com uma roupa comum, não precisa também se vestir de gala, não precisa nada de especial, tá, use a roupa comum, de repente você entra na sala do perito, se ele tiver uma má impressão, isso também pode fazer com que contem a decisão, né, acontecem essas coisas, tá pessoal, é um assunto polêmico, é algo assim que as pessoas não gostam de falar, mas infelizmente funciona assim, então você não precisa ir mal arrumado, mas também não precisa ir em trajes de gala, muito cuidado, que nós já falamos que tem pegadinhas dentro da perícia, tá, por exemplo, você está com laudos ali, dizendo que você tem uma hérnia de disco na coluna, o que o perito faz? Ele derruba uma caneta no chão, então, você abaixar para pegar a caneta, ele já vai saber avaliar se você está ou não incapacitado, tá, e outras pessoas chegam a falar, no caso de vergonha, né, que estão trabalhando informalmente, se você falar isso, você está negando a sua incapacidade, porque se você está incapacitado, você não pode estar trabalhando, ah, mas doutor, eu estou fazendo um bico, tentando, né, enquanto não sai a perícia, acabou, você praticamente aí indeferiu a sua perícia, então, nunca fale esse tipo de coisa, você que é honesto, você que pagou a previdência, você que está preenchendo todos os requisitos, com toda a documentação, você não deve se desesperar, por quê? Porque você vai conseguir comprovar a sua incapacidade, caso aconteça, né, de, por exemplo, o perito indeferir ou ele cessar o seu benefício, não se desespere, existem outras maneiras que você tenha aí a sua disposição para tentar reverter essa situação, nada é perdido, tá, inclusive, entrar com uma ação judicial, nós já falamos em diversos vídeos aqui, que, infelizmente, o próprio INSS acaba empurrando o segurado para a justiça, né, porque ele não deixa outra alternativa, então, tome muito cuidado, tá, verifique sempre a sua documentação, deixe tudo em ordem. Nós sabemos, por isso, quanto mais você se prevenir e não der chances, para que esse perito, no caso, além dele não avaliar, não olhar direito a documentação, ele fazer a perícia de qualquer jeito e te indeferir o benefício, quanto menos chance você der, melhor, tá. Nesse caso, você focando na principal doença que te incapacita, na principal lesão que está te incapacitando, fica mais fácil até para você conversar com o perito, para ele ter uma ideia em cima dos documentos que você apresentou. Agora, pessoal, tem pegadinhas dentro da perícia, tá, você está alegando que você tem um trauma na coluna, o perito empurra alguma coisa da mesa, parece que é sem querer, ele empurra e você abaixa. Nessa abaixada para pegar, ele já está analisando se você está ou não, até onde vai a sua incapacidade. Tomar muito cuidado com essas coisas, tá, você está com problema, tem gente que chega de cadeira de roda, um dia eu dei muita risada na televisão, né, porque não é para rir, é um caso terrível, por quê? Porque acaba manchando a imagem de todo mundo. Mas o cara teve a desplante, a cara de pau, de chegar de cadeira de roda, entrar no INSS, quando ele saiu, ele tomou uma certa distância, um ou dois quarteirões, ele levantou, dobrou a cadeira de roda e foi para o ponto de ônibus. Quer dizer, isso não é engraçado, eu ri da atitude, da cara de pau do cara. Então, isso faz o quê? Prejudica de que forma? Todos os segurados são olhados como se fossem fraudolentes, como se quisessem estar na Previdência para fraudar a Previdência, e não é nada disso. Essa é a minoria, é uma laranja podre no meio de uma carreta de laranjas, né. Infelizmente, existem pessoas assim. E com tudo isso, é necessário fazer o peito fino. Por quê? Porque vão verificar também quantos pedidos de benefícios, quantos benefícios foram concedidos, de maneira irregular. Existe muita documentação falsa, existe muita irregularidade, existem quadrilhas, sabe, que fraudam o INSS. Tudo isso acaba prejudicando quem? Você, meu amigo, minha amiga, que são honestos, que fizeram tudo corretamente, seguiram as leis a vida toda, e são olhados dessa maneira. Apesar que hoje em dia, né, pessoal, é o rabo que está abandando o cachorro, né? Infelizmente, está funcionando assim as coisas. Caso o seu benefício, por exemplo, foi indeferido, quando você faz a perícia, você consegue o resultado no mesmo dia, tá? Através do portal Meu INSS. Se você ainda não tem instalado no seu PC, no notebook, ou mesmo no seu smartphone, através de aplicativo, é importante você instalar. Nós temos um vídeo aqui no canal, que eu explico de uma maneira muito simples e fácil, como você fazer essa instalação. A partir das 21 horas do mesmo dia que você fez a perícia, você consegue saber o resultado através do portal Meu INSS. É importante você verificar, por quê? Caso o seu benefício tenha sido indeferido, você vai ter um motivo ali, tá? Muitas vezes pode ser uma documentação que faltou. Muitas vezes o perito vai alegar algo ali absurdo. E você tem os recursos. Você pode pedir novamente uma outra perícia, tá? Para fazer uma análise, uma reconsideração, porque você não concordou com o resultado que lhe foi dado. A partir desse momento, se também for negado, você pode preencher um requerimento através do portal Meu INSS. O requerimento vai demorar 30 dias, se o INSS cumprir o prazo estipulado por lei, que é de 30 dias, tá? A partir do momento que for negado, você ainda tem o recurso administrativo. Não conseguiu no INSS, você pode ir para a justiça. Você, que já tem o benefício, por exemplo, que está recebendo o auxílio-doença. Você também deve fazer a mesma coisa. Você tem os mesmos dispositivos. Caso você ainda ver que, por exemplo, está vencendo a data de cessação do seu benefício e você não se recuperou, você pode fazer três pedidos de prorrogação desse benefício, tá? Encerrando a prorrogação, você vai apelar também para o requerimento e para o recurso administrativo. Não sendo respeitado seus direitos, sobra a Justiça Federal. Já falamos que não é necessário contratar um advogado para entrar com uma ação na Justiça Federal, mas é claro, o advogado tem conhecimento dos caminhos, ele pode agilizar o processo, de manter informado, acompanhar o andamento, apesar que você pode fazer isso através também do site do tribunal que você entrou com a ação, tá? Conhecidos como TRF. Você vai entrar no site, digitar seu CPF, o número do processo, se você tiver alguns dados, e ali vai constar e vai lhe mostrar o andamento desse processo. Um processo de incapacidade na Justiça, ele é demorado, pessoal. Ele pode demorar de 18 a 24 meses. Você não pode trabalhar enquanto estiver o andamento desse processo, porque você está alegando ali que você está incapaz para trabalhar e está caindo, por exemplo, contribuições do INSS, porque você está trabalhando em outro lugar enquanto não sai o processo. Não tem uma justificativa. A reabilitação profissional também é um dos recursos que os peritos podem utilizar e encaminhar você para a reabilitação profissional. Você é obrigado a participar do programa, tá? E seguir as normas dentro do programa. Você não pode faltar, você não pode atrasar, você não pode se negar, por exemplo, a fazer um curso. Caso você, por exemplo, não consiga se adaptar, o INSS vai te oferecer um outro curso. A reabilitação profissional, ela pode durar dois meses, dois anos, ou até mais. Não tem data específica, tá? O programa está desestruturado. O importante é que você que está recebendo benefício, se for encaminhado para a reabilitação profissional, você não pode ter o seu benefício cessado, nem o pagamento, tá? Caso você seja encaminhado judicialmente, vai acontecer a implantação do benefício, o mesmo sistema. Enquanto você estiver dentro da reabilitação, você vai continuar recebendo o seu benefício. Muitas vezes também o juiz pode lhe dar uma tutela antecipada. Quando ele vê que está em risco, por exemplo, a subsistência sua e da sua família, tá? E a probabilidade de ter sido ferido os seus direitos é muito grande. E numa entrevista, o juiz acaba concedendo essa tutela. É claro que gera atrasados, tá? Essa tutela que foi antecipada, os valores, eles vão ser descontados desses atrasados. Se a decisão for favorável a você, o juiz envia para ser feito os cálculos. Lembrando que o INSS pode recorrer, tá? Para pagar esses atrasados. Faz isso, parece que de birra. Parece criança, tá? Ele sabe que vai ter que pagar, mas ele quer ganhar tempo. Então ele recorre, e esse recurso pode ainda durar mais três anos. A implantação do benefício, não, tá? É 30 dias, no máximo, para fazer, para você começar a receber já o primeiro pagamento. Tem muitos segurados que colocam aqui no canal, é, eu ganhei o processo na justiça, implantou o benefício, mas eu não vi um centavo de atrasados. Exatamente por isso, porque o INSS recorreu. Já fica essa informação aí para você, meu amigo, que não sabia que demoraria tanto, três anos um recurso para receber atrasados. Até 60 salários mínimos, vai ser pago por requisição de pequeno valor, tá? São 60 dias aí, no máximo, para te pagar. Sempre paga um pouco antes. Passou de 60 salários mínimos, é através de precatórios. São títulos do governo que são feitos a liberação, pelo menos uma vez por ano. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas você vai receber tudo reajustado, corrigido, tá? Monetariamente. Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui pela primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos aqui do canal. Você vai encontrar tudo sobre INSS, os melhores caminhos, as melhores informações atualizadas, um conhecimento que ninguém passa para você, tá? Não esqueça de dar um likezinho se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. É de graça, não paga nada, e você ganha com isso. Por quê? Todos os dias nós trazemos conteúdos aqui, atualizados, e pode ser aquela informação que vai lhe poupar um grande tempo perdido no INSS, ficar batendo cabeça, ficar noite sem dormir, preocupado, e nós vamos esclarecer e mostrar os melhores caminhos para você. Meu amigo, minha amiga, que já estão aqui comigo há muito tempo, me acompanhando, desde o início do canal, incentivando, ajudando, compartilhando. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, que a sua casa seja um local de paz, de harmonia e de amor. Sempre. O que eu desejo para mim, eu desejo a todos vocês, tá? Então eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.